As patas dos gatos desempenham um papel indispensável em sua vida diária. Elas vão muito além de simples apoios para a locomoção. Essas extremidades delicadas, são verdadeiras obras-primas da natureza, e são adaptadas para atender a todas as complexas necessidades de nossos amigos felinos. A flexibilidade extraordinária das patas, permite que os gatos realizem proezas notáveis, desde escaladas habilidosas até saltos precisos. Essa agilidade é fundamental para a sobrevivência na natureza, onde a capacidade de caçar e escapar de predadores, exige uma coordenação excepcional. Além da função física, as patinhas dos gatos têm, veja só, uma importância emocional e social. As almofadinhas nas patas, além de dar conforto, também ajudam na marcação de território. É que elas exalam odores, que os gatos usam para sinalizar a área deles. Agora você vai conhecer o fascinante universo das patinhas felinas. São curiosidades que te farão apreciar ainda mais esses adoráveis seres de quatro patas. E a primeira curiosidade é o número de dedos. Gatos têm um total de 18 dedinhos, distribuídos de maneira única entre suas patas dianteiras e traseiras. Cada patinha da frente tem cinco dedos. E cada uma das traseiras tem quatro. E você sabia que gatos não transpiram como nós? Em vez disso, eles contam com glândulas sudoríparas nas patas para regular a temperatura do corpo. Isso quer dizer que eles transpiram pelas patinhas. Agora, você já ouviu falar dos gatos polidáctilos? Sim, alguns felinos têm mais dedinhos que o normal, devido mutações genéticas. É raro, e em alguns casos pode até prejudicar a locomoção. Na hora do banho, as patinhas também ajudam os gatos a ficar limpinhos. E como eles gostam de se limpar, né? Eles usam as patinhas como verdadeiras escovas, para ajudar na limpeza dos pelos. Outra curiosidade é que a força das patas faz dos gatos verdadeiros ninjas. Eles escalam, dão saltos incríveis e se equilibram em lugares estreitos. E sobre as quedas, as almofadas nas patas servem como amortecedores naturais. Elas protegem os ossos e os ligamentos dos bichanos. Uma vantagem que ajuda os gatos a caírem quase sempre de pé. E se as patas de trás têm força incrível, proporcionando os grandes saltos, as patinhas dianteiras não ficam pra trás. Elas proporcionam tração rápida, e são essenciais para preparar um salto arriscado. Nossos amigos felinos, são ótimos em subir nas coisas. E o cheirinho característico? As patas dos gatos possuem glândulas odoríferas que liberam aroma quando eles arranham algo, marcando o território de maneira única. É o cheiro do gato, mostrando quem é que manda no pedaço. Você sabia que gatos têm preferência por uma pata na hora de realizar atividades específicas, assim como nós temos mãos dominantes? Destros ou canhotos, eles também têm suas preferências. E as garras retráteis? Controladas por tendões nas patas, essas pequenas armas aparecem apenas quando necessário. Como na hora de arranhar algum objeto, ou de caçar, ou ainda de se defender. Assim, de repente, uma patinha fofa pode se transformar em uma verdadeira arma. A natureza pensou em tudo. A coloração das almofadinhas varia conforme a pelagem do bichano. Gatos pretos costumam ter almofadas escuras. Já gatos brancos, na maioria das vezes, têm almofadas rosa. E os gatinhos filhotes? Eles usam as patinhas para estimular a produção do leite materno. Uma fofura instintiva que traz conforto e segurança desde novinhos. Não só os filhotes, mas os gatos adultos continuam usando as patas para amassar coisas. Assim, eles aliviam o estresse, se sentem confortáveis e até revivem a infância. Uma verdadeira terapia felina. E para encerrar, você já reparou como os gatos andam? Ao contrário de nós, eles não caminham com os pés chatos. Eles andam na pontinha dos pés. Uma técnica essencial para uma caçada bastante silenciosa. Como você viu, as patas dos gatos são verdadeiros tesouros, cheios de segredos. Observar esses comportamentos felinos, revela o quanto esses animais são incríveis. Não é à toa que os bichanos são tão adorados como pets. E se você chegou até aqui, então curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, pra ficar sempre por dentro do universo felino. Até a próxima!